Aproveite já as novas promoções incríveis da Individual Game Store, link na descrição. Na internet e me deparei com um vídeo, cara, do Paulinho Louco. Você sabe, você conhece o Paulinho Louco Modern, né, cara? Já fiz vídeo com ele aqui no canal, inclusive eu vou deixar no cardzinho aqui em cima. Ou aqui em cima. Não sei, vou deixar no cardzinho pra você acompanhar aí, porque eu fiz um vídeo com o Paulinho Louco aqui no canal. E até hoje, senhoras e senhores, até hoje, dia que estou gravando esse vídeo, dia 13 de julho, não sabíamos o verdadeiro rosto de Paulinho Louco, nem você que tá em casa sabia, cara, acabou de sair. E eu, para não deixar barato, trouxe um vídeo aqui reagindo a esse vídeo que ele acabou de mostrar. Senhoras e senhores, eu não vi nada do vídeo, nada. Eu só vi o título. E quando vi o título, falei, eu preciso trazer isso pra vocês, cara, com certeza. Ah, e deixa aqui nos comentários também se você quer que eu faça vídeo com o Paulinho Louco. Eu vou mandar uma mensagem pra ele lá e falo, é, Paulinho, vamos fazer um vídeojão aí, na moral. Tamo junto, viado. Então, sem mais de novo, sem mais enrolação, cara, eu trouxe esse vídeo aqui, cara, meu Deus, eu não quero nem saber. Eu nem sei, eu nem imagino como é que é a cara do Paulinho, cara. Você imagina aí na sua casa como é que é a cara do Paulinho? Com aquela voz de maluco que ele tem. Não é possível, mano. Paulinho, eu sei que você vai ver esse vídeo, cara. Eu, pelo menos, espero que você veja esse vídeo. Acho que você vai ver esse vídeo sim, Paulinho, cara, na moral. Muito obrigado. Você me deu um vídeo pra fazer, Paulinho. Uhul! Ah, sacanado, tô brincando. Vamos lá. Oh. Eu sempre me arrependo de fazer essas coisas. Vamos lá, eu tô aqui. E o nome do vídeo é Paulinho ou Louco no Shopping, mostrando o rosto. Senhoras e senhores, eu nunca vi vídeo assim antes do Paulinho. Inclusive, cara, se inscreve no canal do Paulinho, cara. Os vídeos desses são muito engraçados, muito. É verdade. Ele é um cara único no YouTube, assim. Único, único. Vamos assistir aqui. E aí, gente? Mano, peraí, volta aqui. Não, peraí, volta lá no Paulinho. Lá no começo, por favor. Por favor. Me perdoa, me perdoa. Eu vou voltar, eu vou voltar, por favor. Não, a indumentária é a cara dele. Ele é louco, né? Ele é louco. E aí? Olha a cara dele. Caraca, mano, você não... Eu não conseguia imaginar, eu não conseguia visualizar esta pessoa na voz do Paulinho ou Louco, cara. É incrível, viado. Ele é um... Ele é um garoto. É óbvio, né? Pra mim... Eu sou velho, cara. Porra, eu sou velho, cara. Eu sou velho, cara. Bom, cara, ele é um garoto, cara. Ele deve ter o quê? No máximo, máximo 25 anos, no máximo. Isso eu tô chutando lá pra cima, hein? Tô botando bem lá pra cima. Eu daria uns 20, talvez. Caraca, incrível, gente. É, é, é... Olha só, eu pausei o vídeo, cara. Me perdoa, me perdoa. Eu sei que vocês não gostam quando eu pauso o vídeo, cara. Mas eu tenho que comentar, cara. Você imagina, cara. Você a vida inteira ouve aquela voz de matraca do Paulinho ou Louco. Aí você associa a voz ao cara agora. Cara, é coisa de louco. Você faz, sabe? Você não imagina que voz é aquela naquele corpo. Eu já ouvi a voz do Paulinho normal também, a voz dele falando normalmente. E é completamente diferente dessa voz maluca que ele faz com o Paulinho ou Louco. E, cara, é engraçado ver, associar um nome a uma pessoa, sabe? É bem louco isso. Bem louco, cara. Bem louco. Parece até que o cara tá dublando o Paulinho ou Louco. Isso é uma loucura. E aí, gente? Pra quem não sabe, eu sou o Paulinho ou Louco. Cara, ele é ele mesmo. Não sei se vocês perceberam, mas eu sou um pouco forte. Eu tenho um corpo, assim, um pouco bonito, sabe, gente? Mas isso não... Não, pera aí, pera aí. Não, pera aí. Paulinho, Paulinho, você botou uma coisa nessa cueca aí, né, mano? Não, pera aí, mano. Eu não sou manja-rola, não, meu irmão. Sacanagem aí, ô, tu é o Homem-Berinjela agora? Porra, é essa? Acho que é o personagem. É muito engraçado, cara. Gente, assim, eu fiz várias lutas, né? Eu fiz Muay Thai, Judô e também eu faço parte... O que é isso, gente? Ai! Passa aí, ladrão. Como assim, mano? Você sabe quem que eu sou? Eu não sei. Eu sou o Paulinho louco. Ih, caralho. Vem aqui. Vem aqui, velho. Eu sou o Paulinho. Charles! Eu vou roubar esse carro. Eu já falei que eu sou louco. Eu falei que eu sou louco. Eu sou o Paulinho louco. Eu vou roubar tudo mais. Meu Deus do céu, cara. O Gordona. O Gordona. Gordona, você quer dirigir esse carro? Eu te dou o dinheiro. Não, entra aí. Vai, Gordona. Vamos lá. Entra aí. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vai, Gordona. Meu Deus, ele é muito louco, bro. Ah, vai. É mesmo? Acho que ele deve morar em São Paulo, né? Isso me parece São Paulo, né? Não sei. Cara, eu tô impressionado. Realmente, a associação do nome, do nome da... Quer dizer, da voz à pessoa é uma coisa muito louca, assim. Eu não sei explicar pra vocês. Eu não sei se você já teve essa sensação de, tipo, ouvir uma pessoa sempre, sempre só a voz, sempre só a voz e um dia você encontrar ela, tipo, depois de muito tempo sabendo a voz. Que loucura. É louco. O cara que tá pilotando aqui é firmeza, hein? Ó, Gordona tá dirigindo, ó, que é uma beleza. Eu vou te dar 50 reais pra você dirigir essa lata pra mim, tá? Que eu peguei ali do cara e ele não quer dirigir pra mim. Você é de onde, irmão? Eu sou lá de Estados Unidos. Lá de Estados Unidos. Você curte um pipi? Não curte essas paradas, não, irmão. Ah, nem eu. Você gosta? Você gosta, Gordona, desse tipo de música? Minha nossa senhora. Você não vai responder, senão eu não vou te pagar o money que eu prometi. Eu sou louco? Gente, é incrível. Eu não tô... Eu tô abismado, cara. Se você não me responder, eu não vou pagar. Paulinho, continuou fazendo esse tipo de vídeo, tá? Cara, tá muito maneiro. Tá muito maneiro, cara. Gordona, do que é responder, gente? Toca essa lata. Vai, Gordona. Vai, esse nervoso é o pô. Detalhe, o que ele tá chamando de lata é um HB20, né? Só um carro baratinho, pra não dizer o contrário, né? E aí, gente? Boa tarde, pessoal da praça. Tem gasolina aí? Mano, eu não acredito que ele vai entrar de cueca. Hoje eu vou colocar o pipim em alguém. Eu não tô acreditando. Eu já passei por quase... Ah, ele botou a bermuda, arregou, hein? Arregou. Arregou pra entrar de cueca no shopping, hein? Eu queria entrar de cuequinha no shopping. Arregou. Mano, meu Deus do céu. A melhor forma de se apresentar foi essa aí. Incrível, incrível. Gente, o homem aqui deixou a gente pular. Vou fazer aqui a propaganda da loja. Pode falar aí pra ele, hein? É, aqui é Varginha. E é o Pula Pula. E agora a gente vai mostrar as minhas técnicas profissionais. Eu sou bom de... Gente, o Gordona vai levar eu embora agora. Agora eu vou pra roça, porque eu, como vocês não sabem, eu vim da roça, certo? E não gostei muito de Forbes, não. A gente vai meter... Hã? Faz isso não. Eu tô dirigindo agora, pariu dela. Não vai falar na minha odeia, não. Caralho. Olha só. É porque ele já fala alto. Imagina se ele gritar no ouvido do cara que tá dirigindo. O cara vai ficar zonzo. Gente, essa aqui foi a melhor forma de se apresentar possível pra zoa, galera. Eu tenho muita certeza que depois disso, o teu canal vai crescer pra caramba, moda. Porque realmente... É, galera, eu gosto muito dessas coisas nonsense, cara. É porque eu não tenho cara de pau de fazer. Mas é o... Paulinho, um beijo pra você, meu querido, cara. Um abraço pra você, moda. Espero que o seu canal cresça ainda muito, porque você é um cara com muito talento. É o cara, como eu falei no começo do vídeo, o cara único, engraçado e autêntico, cara. Isso aí é uma coisa que eu aprecio bastante nas pessoas, cara. Muito mesmo. Muito bom. Então, galera, se você gostou desse vídeo, gostou mesmo, cara, deixa o seu like aí, que é super importante. A partir de agora, galera, a gente vai ter no mínimo 3 vídeos por semana. Vamos fazer sempre de 3 a 4 vídeos por semana. Nunca menos que isso. Então, você nunca vai ficar sem entretenimento aqui no canal. Volta sempre aí, segunda, quarta e sexta, que tem vídeo no canal, ok? Essa fase nova no canal é uma fase que a gente, ó... vai botar pra se lascar e eu quero muito que vocês apareçam aqui no canal, ok? E se você é inscrito novo, cara, ou ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se, ativa o sininho aí, que ajuda bastante as notificações a chegarem até você. E você sempre tem um vídeo novo pra assistir, um vídeo bacana pra você poder rir, dar risada e ficar aqui comigo se divertindo, beleza? Tamo junto, um forte abraço pra vocês e adios. Gabrones, valeu! Gabrones, valeu!